E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel, mas a galera me chama de Koala. Eu sou o Gui, todo mundo me chama de Gui. A gente tá aqui na Universidade de São Paulo, mas especificamente na ECA, Escola de Comunicações e Aids, e a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre o curso de publicidade. Eu cheguei e falei, puta, na minha primeira aula eu já abri o caderno esperando que o cara ia chegar, mal arrogante, ó, essa é a bibliografia, vocês tem que ler isso, aquilo, outro. Aí no primeiro semestre é bem tranquilo, né cara? Tem assim, tem matérias básicas de... como que era a matéria? De comunicação, assim, língua portuguesa, linguística. Que é bacana assim, que é meio um ciclo básico. Ó, aqui é legal que é grade horária do curso, então aí você vem, geralmente no começo do semestre você vê a sua matéria, e aqui você vê que sala você vai ter aula, pá, pá. Parte mais burocrática. E aí quando você vai pro segundo ano, que você começa já a descobrir um pouquinho mais o mercado, você já começa a fazer um estágio, ou então você entra na junior, então você... Empresa junior da escola. Dentro da universidade a ideia é você ter uma empresa, são os alunos que pegam o cliente e tocam o projeto dele. Mas vamos entrar lá pra trocar uma ideia com o Gabriel. Tá vendo? Essa zona toda aqui, você parece, que porra é essa que tá acontecendo? Mas na verdade isso aqui, o pessoal tá trabalhando de verdade, são clientes de verdade, com os projetos. Ah, o pessoal com vergonha, não precisa fugir da câmera não, gente. Aí chega no terceiro ano, você fala, puta, agora tá na hora de eu começar a pôr a mão na massa, assim, né? A impressão é que abre um leque. Fala, ah, em publicidade eu posso ir aqui, aqui, aqui e aqui. Onde eu vou, é? Onde eu vou. E aí é a fase que você já começa a conseguir estágio, pra galera que tá batendo na bunda, precisa tomar um estágio, aqui tem muita coisa legal. Aliás, eu vou me inscrever em alguns aqui, viu? Chegando no quarto ano, você tem essa atenção de se formar. Você começa a entender que assunto você tem mais afinidade, pra já emendar seu TCC, ou TGI, depende, que é um projeto que você tem que apresentar, que é uma, porra, não tem nem, é um monstro, que é um trabalho que você vai aplicar toda a teoria que você aprende na faculdade. Em um caso. Em um grande caso. Eu conheço trabalhos nossos aqui pra clientes menores, pra marcas, que foram aproveitados pro marketing da marca. Eles gostaram tanto das ideias, das soluções apresentadas pra comunicação da marca, que eles aproveitaram o trabalho final de conclusão de curso, e usou isso pra vida real, vamos assim dizer. Ele investiu a verba dele naquilo. ICWA